Eu vivo com o Bruno Lohance, que está lá no Rio de Janeiro, o Corinthians sai daqui a pouco do hotel pra voltar pra São Paulo e o Bruno tem as informações pra gente. Boa tarde, Bruno! Muito boa tarde a todos. Movimentação absolutamente intensa aqui na porta do hotel do Corinthians. Tem cordão de isolamento, muitos torcedores, muitos torcedores esperando. E os jogadores já até começaram a passar. O Fagner e o Wendel já estão dentro do ônibus. Esse ônibus que está aqui atrás da gente, eles já estão lá dentro. E a gente aguarda toda a movimentação, porque é por aqui, por aqui que vai acontecer a passagem dos hexacampeões brasileiros. Título conquistado com esse empate contra o Vasco da Gama. Todo mundo ainda no aguardo, na expectativa, os fãs, os torcedores corintianos que vieram de vários lugares do Brasil. Todo mundo esperando aqui a passagem do jogador pra tentar aquele último contato, aquele último autógrafo, aquela última selfie, lógico. Pra tirar uma onda depois nas redes sociais. E a gente fala agora também sobre essa manhã, esse início de manhã aqui dos corintianos. Foi muito calmo, muito tranquilo. O pessoal ainda não estava muvucado aqui no hotel. O hotel pra passear na praia. Foi o que aconteceu com o Felipe. Enquanto o Lincoln passa por aí, o Lincoln centro-avante reserva. Fala, Felipe! A gente já foi campeão. Então, em casa, comemorar, porque a nossa torcida merece, né? Porque a gente, comemorando... A gente já foi campeão. A gente já foi campeão.